Oi, eu sou a Ana Marte e o vídeo de hoje é sobre o meu caderno de organização de leituras. Bom, como vocês sabem, esse mês eu vou fazer uns vídeos especiais sobre organização e quando eu estou me organizando. Então vai ter o vídeo de organização das minhas leituras, o meu vídeo de organização pessoal, que vai ser o meu caderninho de organização. Eu vou contar pra vocês também um pouco sobre como eu estou organizando a minha dieta agora que eu estou fazendo reeducação alimentar. E também eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre a organização do canal e do blog. O meu caderno de organização de leituras é este aqui. Eu peguei um caderno antigo aqui de casa que eu estava usando em alguns cursos que eu estava fazendo, né, que vocês, não sei se eu comentei aqui com vocês, se eu estava fazendo uns cursos lá no Senac e tal, eu usei esse mesmo caderno pra dois cursos, deu pros óculos dois. Aí acabaram os cursos, nós eu peguei ele pra fazer a minha organização de leituras do ano. Então eu peguei um caderno normal, dei uma encapadinha nele e é isso. O meu caderno de organização de leituras, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis divisórias. E você pode fazer ele, o seu caderno de organização, como você achar melhor, do jeito que você achar melhor. Geralmente eu faço com aquelas divisórias de fichário. Mas eu não tinha aqui no dia que eu fui fazer, eu fiz esse caderno e esse aqui, que é o meu caderno de organização pessoal, que eu vou mostrar em outro vídeo, eu fiz os dois no mesmo dia e eu não tinha os divisórias. Então se você for ver, eles estão todos sem a divisóriazinha do, aquela divisória de fichário, não sei o nome, mas eu coloco aqui do lado ou aqui embaixo, se eu souber. E eu pensei, ah, eu não vou deixar de fazer por causa de divisória, não vou deixar de fazer outro dia, que eu só tenho hoje. Eu fiz no meu caderno e ele, como eu comentei, ele tem seis divisórias. Eu vou mostrar pra vocês as divisórias que eu fiz nele e aí vocês podem se inspirar pra fazer um de vocês também. A primeira divisória que eu coloquei, a primeira que eu coloco todo ano, é a To Be Read, é a minha TBR. Os livros que eu pretendo ler esse ano, que geralmente eu coloco também aqui em vídeo no canal, posso deixar aqui em cima no card ou lá embaixo na descrição, se vocês quiserem dar uma olhadinha nos livros que eu tinha na minha TBR desse ano. Eu coloco aqui os livros que eu quero ler, geralmente são 12 livros que eu coloco, um pra cada mês do ano. Ano passado eu só consegui ler 12 livros, que eu tava no final da faculdade fazendo TCC e fazendo um monte de coisa, então eu não consegui ler muitos livros. Esse ano, como vocês já sabem, eu já li os 12 livros do ano, né? Em junho eu já tinha terminado a minha TBR, mas... E agora tudo que eu estiver lendo, ele tá meio que pra conta, né? Tudo meio que pro santo, que eu já esgotei a TBR desse ano. Eu não sei se eu vou conseguir, mais pra frente, assim, colocar mais livros em TBR, talvez no ano que vem eu tente colocar 24, mas não sei, porque eu tô começando a faculdade de novo, então eu não sei se eu vou ter que intercalar de novo com leituras acadêmicas. Vamos ver, né? Vai tudo depender da vanousa do futuro. A minha segunda tag do caderno é a minha tag de lidos. Eu coloco aqui todos os livros que eu li. Geralmente, os livros que eu li, eles são os da TBR, né? Eu leio em ordem, porque como eu já comentei com vocês em algum vídeo que eu vou colocar aqui em cima ou lá embaixo, eu organizo... Ah, no meu vídeo é de 25 fatos sobre mim. Eu organizo os meus livros que eu vou ler com base em como eles chegaram na minha mão primeiro, assim. Então, se eu tenho 10 livros que eu comprei e você me deu mais um, eu vou ler os 10 livros que eu comprei e depois o que você me deu. Eu organizo por ordem. Então, geralmente, os lidos são os da TBR em ordem. Porém, esse ano, por exemplo, eu tava lendo livros pra leitura da FUVEST. Então, foi meio que intercalado os livros da TBR e os lidos. Porque tinham os livros do desafio também, aí eu fui intercalando. Mas, de maneira geral, são os livros da TBR, quando não tem desafio. Meu terceiro tag aqui, minha terceira tag, são os livros novos. Aqui eu coloco livros que eu comprei e eu ganhei. Pra que eu faço isso? Pra ter justamente aquele controle do que eu leio primeiro, do que eu leio depois. Como que o livro chegou pra minha mão, se eu ganhei, se eu comprei, se eu achei, sabe? Enfim, pra eu ter esse controle de como o livro chegou pra minha mão, quando que ele chegou, quando que eu tenho que ler, esse tipo de coisa. A minha quarta tag é a minha wishlist, que eu marco aqui os livros que eu quero comprar, ou que eu vou pedir pra alguém me dar de presente, os livros que eu pretendo ler no futuro. Livros que estão pra ser lançados, ou que só tem em inglês ainda, eu tô esperando liberar em português, coisas do tipo. Aí aqui, a próxima, né? Número 5, essa tag canal e blog, que é a tag na qual eu comento se... eu comento não, né? Eu coloco se eu tenho que fazer resenha de um livro, ou se eu tenho que resenhá-lo pro canal, pro blog. Eu geralmente coloco, tipo assim, o título do livro, e se eu fiz vídeo, fiz post pro canal e pro blog. Então eu coloco o nome do livro, tipo, sei lá, Memórias Postas, fiz vídeo, então ok vídeo. Fiz post, não ainda. Então ele não tá com okzinho o livro, eu tenho que fazer post pra esse livro. É assim que eu tento me organizar pra todos os livros que saem no canal terem resenha no blog, e todos os livros que saem no blog terem resenha no canal. E bem como todos os livros que eu li terem resenha, tanto no blog quanto no canal. Porque as vezes eu leio um livro e eu simplesmente esqueço de fazer resenha, de fazer vídeo. Foi o que aconteceu com a probabilidade estatística do amor à primeira vista. Eu escrevi a resenha e ela tava pronta aqui no meu computador. E eu gravei o vídeo na mesma semana e lancei o vídeo na mesma semana. Só que a resenha ficou, eu esqueci de programar ela. Então ela não tinha sido publicada, eu publiquei ela essas semanas atrás, sendo que o vídeo eu publiquei em fevereiro. Então, enfim, é assim que eu organizo pra que esse tipo de coisa não aconteça mais. Próxima tag que é desafios. Aí aqui eu coloco os desafios que eu estou participando, os livros que possuem esse desafio, e quanto tempo eu, quanto que eu já concluí nesse desafio. Por exemplo, esse ano, pra não ficar uma coisa muito insana, eu só tô participando do desafio da FUVET. Então aqui eu tenho... Aqui eu tenho todos os livros das leituras que a FUVET pede esse ano, e aí eu tenho o livro e o autor. Aí eu dou aqui um okzinho se eu já li, e um, dois, três. Só faltam três livros pra eu ler pra acabar esse desafio. Pelo menos até quando eu estou gravando esse vídeo. Então, é isso. Esse meu caderno eu uso pra organizar as minhas leituras de modo geral. Eu prefiro pegar um caderninho menor. Um caderninho desse tamanho aqui assim. Porque aí eu consigo levar na bolsa, sem problema, né? Fazer minhas anotações quando eu tô, sei lá, passeando, viajando. Quando eu tô num ônibus, quando eu tô num transporte público. Mas, como eu comentei, esse caderno aqui, ele já tava usado. E ele ia acabar ficando. E como ele era grande, eu não ia usar ele pra nada, né? Porque eu já usei ele pra estudar. Ele tem poucas páginas pra eu usar pra fazer outro curso, enfim. Então eu resolvi pegar ele. Porque aí, se eu terminar com ele esse ano, beleza, eu terminei. Se eu não terminar, eu só arranco as folhas e começo ele de novo pro ano que vem. Porque eu não tenho esse apego de ficar guardando, tipo, caderno de organização dos anos anteriores, agenda dos anos anteriores, diário dos anos anteriores. Acabou o ano, acabou, sabe? Eu não fico guardando essa energia velha, não. Acabou o ano, eu jogo tudo fora e vida que segue. Eu guardo mesmo essa parte de novos, que é pra eu saber o que que eu fiz, né? O que que eu li, o que que eu comprei, o que que eu ganhei. E a parte dos desafios, porque às vezes a gente participa de uns desafios que são insanos, né? Que eu não sei o que que passa na nossa cabeça. Se você aí que é meio viciado, que nem eu, ou você que é do Booktube, você vai entender que às vezes a gente faz aquele mil e um livros pra ler antes de morrer. Rory Gilmore Book Challenge. I Amont Gomeri Book Challenge. São os challenges que não fazem o menor sentido. E a gente tá aí fazendo, né? Tipo, o Rory Gilmore tem 300 livros. O mil e um tem mil e um. E a gente faz mesmo assim. Então eu deixo, quando são esses desafios mais insanos, eu deixo aqui. E vou passando pros outros cadernos, porque às vezes a gente precisa... Como é que eu vou lembrar os livros que eu li de 300 livros fora da realidade? Então, é isso. Esse é o meu caderno de leituras. Assim que eu organizo o que eu tô lendo, o que eu já li, o que eu não li, o que eu fiz resenha, o que eu não fiz, o que eu fiz vídeo, o que eu não fiz... Porque senão a gente fica muito louco, né? Mesmo quando você tem uma boa memória, se você não delega esse tipo de informação pra algum lugar, você acaba explodindo. E é isso. Esse mês vai ter vídeo de organização toda semana. Então, esse foi o meu vídeo especial do meu caderninho de leituras. Vai ter vídeo especial sobre o meu caderninho de organização pessoal. Vai ter vídeo da minha organização da dieta. E vai ter vídeo da minha organização do canal e do blog. Que eu, além desse pedacinho aqui, e além de um pedacinho do meu outro caderno, eu tenho um board ainda que me ajuda a lembrar as publicações e pontos do blog e do canal. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês utilizem esse caderninho, se vocês tiverem interesse. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um curtir aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. E faz o caderninho, e se você quiser e tudo mais, me conta aqui embaixo o que você achou. Manda link pra mim pra eu ver se o vídeo é resposta, me dizendo o que vocês acharam desse caderninho de leitura, que eu vou gostar muito de saber. Eu não vou se dar super certo pra mim, porque a minha ajuda a organizar a minha vida no booktube. E é isso. Não se esqueça de me acompanhar nas minhas redes sociais. Estou Vando Marcha em todas elas. Um beijo e tchau. Um beijo e tchau.